Oi pra você que está ligado na TV Câmara São José dos Campos. Está começando, tramitando e aqui a nossa missão é te mostrar quais são os projetos de lei que estão em tramitação nesta Casa Legislativa e de que forma essas propostas podem transformar a nossa cidade caso sejam aprovados. E vamos para o primeiro projeto que está na pauta do programa de hoje. O vereador Rafael Pascucci apresentou um projeto de lei para a instalação de câmeras de segurança para a fiscalização dos poliesportivos de São José dos Campos. A proposta foi protocolada após o parlamentar receber reclamações da população de tentativas de invasão, furto e danos ao patrimônio público. O poliesportivo do Jardim Morumbi é um local que oferece diversas atividades gratuitas para a população do município, contribuindo para o lazer e a qualidade de vida das pessoas que usufruem deste equipamento público. No entanto, usuários de poliesportivos de São José dos Campos vêm solicitando maior proteção após casos de invasão, tentativas de furto e danos ao patrimônio público. A segurança, ela inibe as pessoas mal intencionadas, tá? E isso dando mais segurança para o município, pessoas que participam da entidade, pessoas que têm mais circulação aqui na nossa cidade. Não só a câmera também ajuda bastante, mas é bom de vez em quando também ter uma guarda municipal aqui também. Isso aí ajuda muito a inibir o pessoal a invadir, vandalismo. Para combater o uso inadequado do espaço público, o vereador Rafael Pascucci propôs um novo projeto de lei na Câmara de São José dos Campos para monitoramento dos poliesportivos da cidade por meio de câmeras do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, sistema utilizado no município para fiscalização em tempo real, com a captação de imagens 24 horas por dia. Nós temos várias reclamações dos usuários dos poliesportivos, né? As principais, onde tem piscina, como no Morumbi, no Jardim Satélite, lá no João do Pulo, são as invasões desse patrimônio. Às vezes as pessoas, o cidadão que não estão de bem, acaba utilizando e fazendo bagunça nessas piscinas, né? Utilizando de forma indevida, elas são abertas, finais de semana, tem um projeto verão, mas assim, tem uma rapaziada do mal que vai lá e chegaram até a defecarem na piscina do Jardim Morumbi em uma ocasião. Então, a gente tem essa preocupação nos polies, em todos os outros polies também, com a segurança não só das pessoas que trabalham, mas que também usufruem daquele equipamento público. Então, dali saiu essa ideia da gente integrar, né? Instalar e integrar as câmeras ao nosso centro, nosso Centro de Segurança e Inteligência, para que isso traga ainda mais segurança e mais qualidade para o cidadão juseense. De acordo com informações da Secretaria de Proteção ao Cidadão, o monitoramento das câmeras CSI traz resultados significativos para a segurança do município, diminuindo taxas de roubo, furto e violência em todo o perímetro supervisionado. Para o parlamentar, o projeto de lei é necessário para preservar as áreas públicas do município e promover maior proteção ao cidadão juseense. A nossa ideia, o nosso Centro de Segurança e Inteligência de São José é um modelo para o Brasil todo. As câmeras do CSI têm reconhecimento facial. Por exemplo, eu tive muito... Nessa semana, no começo da semana, eu estive com o secretário Bruno, ele me disse que a média é de 12, 15 pessoas por mês que são reconhecidas facilmente pelas câmeras de segurança que são foragidas da justiça. Então, quanto mais equipamentos nós tivermos em locais públicos, isso vai ajudar a não só a segurança do poliesportivo, mas como da sociedade em geral. E quem utiliza o Centro Poliesportivo do Jardim Morumbi também reconhece que a segurança proporcionada pelas câmeras de vigilância 24 horas é de extrema necessidade. Que seja colocada a câmara aqui para melhorar a segurança de todos aqueles que travegam, aqueles que moram, aqueles que habitam aqui na nossa cidade, com conforto e confiança de uma segurança idônea. Então, seria bom, quanto mais segurança, melhor, né? Para nós seria o ideal. Com certeza, propostas como essa de segurança pública são importantes porque visam garantir a proteção dos cidadãos da nossa cidade. E antes de conferirmos o próximo projeto de lei, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já! De volta com o Tramitando, vamos conhecer o projeto de lei do vereador Tomás Henrique, que pretende antecipar a instalação da tecnologia 5G no município. Veja mais informações na matéria. A tecnologia 5G já é uma realidade no Brasil. Atualmente, 12 capitais contam com o serviço e a previsão é que o sinal seja liberado nas demais capitais do país até o dia 28 de outubro. Visando a implantação em São José dos Campos, um projeto em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Tomás Henrique, planeja antecipar a instalação da estrutura no município. A gente tem o pronunciamento da Anatel, que é a Agência Reguladora Nacional, que tem cuidado dessa chegada, preparado os estados, o município e o país em geral para a chegada da tecnologia 5G. E eles sugeriram um texto, um texto de projeto de lei, que nós adequamos para a realidade de São José dos Campos e propusemos aqui na Câmara Municipal. Então, esse projeto veio para somar, para contribuir com uma regulamentação que desburocratiza e facilita a instalação de antenas. Afinal, para o 5G, para quem está se familiarizando agora com essa tecnologia, a gente vai ter que multiplicar o número de antenas em toda a cidade. Então, a regulamentação tem que ser fácil e ágil para que isso aconteça em uma velocidade que todos os joseenses possam, desde a área central até a periferia, ter acesso à conexão 5G a partir de seus futuros aparelhos eletrônicos. Tomás acredita que a tecnologia é uma aliada na geração de emprego e, consequentemente, na movimentação da economia. O 5G vai ajudar no ganho de produtividade de todo o ecossistema de geração de emprego e renda em nossa cidade. Afinal, uma conexão mais ágil, mais rápida, não é só para você acessar um site rapidamente, mas toda a cadeia produtiva digitalizada de uma empresa, ela vai conseguir trabalhar mais agilmente. Este especialista destaca o potencial do Parque Tecnológico de São José, que, inclusive, fez testes do 5G. Acredito que todas as áreas vão ser beneficiadas. Então, assim, desde a área de transporte público da cidade, que utilizam o 4G hoje, tem algumas áreas de sombra na cidade, o 5G vai ajudar bastante nessa parte. Hoje a gente já tem também o VLT, que já está utilizando essa parte de sinal. Então, o 5G vai ajudar bastante no transporte. E todas as profissões, assim, a gente tem os aplicativos de entrega, aplicativos de transporte, então todos eles vão ser beneficiados com o 5G na cidade. E afirma ainda que diferentes áreas serão beneficiadas com a ampliação desse serviço, incluindo a mobilidade urbana. O Parque Tecnológico hoje é um centro que tem de testes aqui da cidade, de tecnologia, onde tem o nosso COE, né, que é toda a parte de câmeras, de monitoramento da cidade. E lá também foi feito esses testes de 5G. Já está há algum tempo já sendo feitos os testes e agora vai começar a ser implantado aqui na cidade. O vereador Tomás Henrique defende que o papel da Câmara é trabalhar de maneira conjunta ao Poder Executivo e desburocratizar serviços. O Poder Legislativo vem em auxílio ao Poder Executivo, complementar, ajudando nessa parte da legislação, modernizando, facilitando a legislação, desburocratizando para que a chegada do 5G seja permitida e seja facilitada, junto, é claro, ao Poder Executivo e ainda mais, junto ao setor produtivo, que é quem tem desenvolvido essa tecnologia, não só para São José dos Campos, mas para todo o Brasil. A tecnologia 5G começou a funcionar oficialmente no Brasil no dia 6 de julho e tem capacidade 10 vezes superior ao sinal 4G, além de oferecer menor atraso na transmissão de dados. Garantir o padrão de tecnologia 5G em toda a cidade será um sinal de rapidez e eficiência para todos os usuários de internet. E nós vamos para um rápido intervalo, mas fique com a gente, porque no próximo bloco vamos falar de um projeto que pode trazer melhorias para motoristas de aplicativo da cidade. Até já! O Tramitando já está de volta e agora você vai conhecer o projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, que tem como objetivo dar o maior suporte aos motoristas de aplicativo, fazendo com que a Prefeitura apoie cooperativas que desenvolvam aplicativos de transporte público. Acompanhe! O Vitor iniciou na carreira de motorista de aplicativos há quatro anos, após ficar desempregado. Mas o que começou como uma promissora forma de ganhar dinheiro se transformou em uma preocupação com o passar do tempo. Isso porque, além do aumento dos custos de manutenção do veículo e do combustível, os dois aplicativos para os quais o Vitor trabalha cobram taxas variáveis que podem chegar a 50% do valor da corrida. No começo, essa taxa era 25%, fixada em 25%. Depois de um certo tempo, teve uma variação e se tornou variável. Então, chega até mais de 50%, mas no começo era rentável porque os valores das corridas eram maiores, o custo do motorista era menor, o combustível era menor. Então, isso gerava... Você conseguia ter um lucro maior. Com isso, você tem que se dedicar mais e trabalhar muito mais horas do que você trabalhava quatro anos e meio atrás. Sobre esse assunto, está em tramitação na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a apoiar cooperativas para o desenvolvimento de aplicativos de transporte próprio. De acordo com o parlamentar, a ideia surgiu após conversas com os motoristas de aplicativos da cidade. O repasse dos aplicativos para os motoristas era muito pequeno, o que estava deixando inviável a continuidade do trabalho dessas pessoas nessa profissão. Então, me veio a ideia de pensar em algum formato que pudesse trazer uma melhoria no ganho, no trabalho dessas pessoas. Então, me veio a ideia, buscando também algumas experiências que já acontecem em outros municípios, me veio a ideia dessa criação de uma cooperativa, uma cooperativa sem fins lucrativos, onde os próprios motoristas são os cooperados e essa aplicativa ela gerar um novo aplicativo. E esse aplicativo ele teria, logicamente, um custo muito menor de logística, porque você não teria lucro para a cooperativa e todo esse recurso recebido através das corridas seriam repassados em maior volume para os motoristas e assim a gente conseguiria melhorar a qualidade de vida socioeconômica desses motoristas. Na justificativa da matéria, o vereador expõe que o projeto de lei também tem como objetivo incentivar que a categoria crie uma cooperativa que ficará responsável por gerir o aplicativo de transporte urbano para garantir mais direitos aos motoristas e usuários. Eu acho que na cidade nós não temos uma cooperativa desse porte, nem mesmo com esse objetivo, então nós temos que reunir os motoristas, fazer com que ali surja uma liderança e aí se crie uma assembleia com estatuto, com tudo, muito bem organizado e logicamente dentro da legislação municipal para que a gente possa preitear junto à prefeitura o apoio a essa cooperativa e aí depois de toda a documentação finalizada, essa cooperativa comece a operar na nossa cidade e aí sim trazendo benefícios tanto para os motoristas quanto para os usuários. O parlamentar acredita que a criação de um aplicativo próprio para os motoristas vai ser benéfico não só para a categoria, mas também para os usuários e para a economia da cidade. É um projeto extremamente benéfico, porque, como eu já disse, nós vamos alavancar a economia, nós vamos fazer com que os motoristas ganhem mais, logicamente esse dinheiro irá ficar na cidade, fazendo com que a economia cresça e também para os usuários. Vai ter uma diminuição do preço. Então você tem uma diminuição do preço para os usuários, mas em conta partida você gera um aumento para o ganho dos motoristas e esse recurso, logicamente, fica dentro da cidade. Se o usuário gasta menos com o transporte, ele vai ter mais recursos para gastar na cidade, em outros eventos, até mesmo na questão da saúde, na questão do lazer. Em conta partida, o motorista que está ganhando mais também vai ter mais recursos ao seu dispor, para cuidar da sua família, para ter o que ele precisa de bem para poder viver com qualidade. Já para os motoristas de aplicativo, como o Vitor, o surgimento desta nova ferramenta pode representar um aumento nos lucros em cada corrida. É um projeto que tem um peso muito grande de benefício para o motorista. Cabe sentar e definir alguns pontos que podem ter alguma divergência, alguma coisa assim, mas creio eu que isso seja bastante rentável para todos os motoristas. E a gente espera que profissionais que dependem de aplicativos para trabalhar consigam ter melhores direitos e leis que garantam sua segurança. Pessoal, obrigada pela companhia. O Tramitando fica por aqui, mas se você quer ver esse ou outros conteúdos pautados no interesse público e com foco no trabalho dos vereadores, basta acessar youtube.com barra Câmara SJC. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho